Olá, eu sou Débora Coll e está começando agora o NBR Entrevista. O assunto de hoje é o trabalho escravo. Para combater esse tipo de crime no país, o Ministério do Trabalho e Emprego atualizou o cadastro de empregadores flagrados explorando mão de obra análoga à escrava. Conhecido como Lista Suja, quem está aqui no estúdio e vai explicar para a gente o que é considerado trabalho escravo e o que está sendo feito para combatê-lo é o chefe de fiscalização para erradicação do trabalho escravo do MTE, Alexandre Lira. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por ter vindo. Estamos à disposição para conversar sobre esse tema que é tão importante e não pode ser tratado de forma bissexta. É claro. O que é considerado trabalho escravo? Nós agora, no dia 24 de janeiro, lançamos num ato oficial com a participação do ministro e dos parceiros no Ministério do Trabalho e Emprego, um manual de combate ao trabalho escravo. E a ideia do manual é justamente conceituar alguns valores, algumas situações, porque o trabalho escravo é acusado de ser tratado de forma subjetiva. Mas não é verdade. Nós já estamos nesse enfrentamento há mais de 15 anos e os conceitos cada vez mais se solidificam. Nós temos situações de jornada exaustiva, seja pela intensidade ou pela quantidade de horas trabalhadas. Nós temos a impossibilidade do trabalhador ir e vir, pode ser por retenção de documentos ou por dívidas contraídas de forma ilegal. No final do mês, o trabalhador deve mais do que tem a receber e fica impossibilitado de se deslocar. deslocar a própria vigilância armada e ostensiva. Tem uma situação que é bem característica, que é do trabalho degradante, ausência de instalação sanitária. Os trabalhadores são obrigados a fazer as necessidades de excreção básicas ao redor de um alojamento, que nem um alojamento pode ser considerado, que é um barraco de lona apenas para delimitar uma área que eles acabam repousando, ausência de água potável. Então, são essas as situações que levam a Auditoria Fiscal do Trabalho e o parceiro principal, que é o Ministério Público do Trabalho, a caracterizar aquela situação como de trabalho em condições análogas de escravo. E como é que é feito o trabalho do governo com relação a esses empregados nessas condições, essas pessoas que estão vivendo desse jeito? A partir do momento que a Auditoria Fiscal do Trabalho nas operações, tanto a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego, DETRAE, que é a divisão que eu chefio, que possui quatro equipes que diretamente vinculadas a ela atuam no país e os órgãos centralizados do Ministério do Trabalho e Emprego, as regionais, identificam uma situação como de combate ao trabalho escravo, afastam os trabalhadores daquele ambiente, negociam com o empregador o pagamento das verbas recesórias, porque os empregados não fizeram, não deram causa àquele rompimento, guias de seguro-desemprego são emitidas, os trabalhadores recebem um salário mínimo durante três meses como forma de confortar aquela situação e altos, exatamente, tem até a inclusão também no Bolsa Família, a gente já tem casos resgatados em números incluídos no Bolsa Família e são lavrados os altos. Então, para efeito de repercussão nos trabalhadores, eles são afastados, recebe essa guia de seguro-desemprego pelo Estado-EMIT, competência exclusiva da Auditoria Fiscal do Trabalho, e tem também os projetos de capacitação de reinserção dos trabalhadores no mercado de trabalho para que não venham novamente a serem submetidos ao trabalho escravo. O Mato Grosso faz um trabalho bem interessante com a iniciativa privada, capacitando trabalhadores retirados desse ambiente hostil para serem inseridos na mão de obra de um trabalho formal e voluntário. E com as empresas, o que acontece com as empresas que exploram a mão de obra escrava? Decorrente da competência do Ministério do Trabalho e Emprego, são lavrados os altos, ela tem um prazo para recorrer, e após a ação fiscal terminar e os altos transitarem julgados, ou seja, não mais puderem ser impugnados e aqueles altos serem subsistentes, as empresas estão aptas a serem inseridas no cadastro de empregadores, que impossibilita a tomada de crédito. Isso diz respeito à competência do Ministério do Trabalho e Emprego. Vale ressaltar que também a conduta é tipificada como crime pelo Código Penal, artigo 149, que os órgãos competentes podem levar à frente essa situação de tipificação como crime. E o Ministério Público do Trabalho, por vezes, firma um termo de ajustamento de conduta para aquela situação ser regularizada, se compromete o empregador e não mais praticar o trabalho incondicional do escravo, então entra com a ação civil pública, já exigindo do empregador uma prática regular nas relações de trabalho. Quer dizer que a empresa passa a fazer parte do Cadastro Nacional, a lista suja, e ela tem quanto tempo para poder trabalhar sem cometer essa infração? Da inclusão, do momento da inclusão que ela surge, publicada no site do Ministério do Trabalho e Emprego, que dá publicidade, a competência do Ministério do Trabalho e Emprego é apurar a ação fiscal, perceber se daquela ação fiscal realmente foi caracterizado um trabalho em condição análoga de escravo, ver se os autos já transitaram e inserir. Do momento da inclusão, durante dois anos, a empresa será monitorada, de forma direta, com a ação fiscal novamente indo ao estabelecimento, ou de forma indireta, por informações que a gente recebe dos nossos parceiros. E tem que fazer o pagamento dos débitos trabalhistas, previdenciários e das multas. Então, após dois anos, ainda que ela não seja reincidente, se ela não pagar o valor devido ao Estado, ela não é retirada do Cadastro de Empregadores. Aí ela fica e continua no Cadastro? Fica. Nós temos casos de empresas que estão no Cadastro desde 2004, 2007, 2008, que perceba que o decurso do tempo de dois anos já foi superado. Só que ela permanece porque ainda tem débitos trabalhistas, previdenciários e com relação às multas a serem quitados. E ela fica impedida, por exemplo, de obter empréstimos dos bancos do governo? É, a portaria interministerial número 2, agora de 12 de maio do ano passado, 2011, ela impõe num dos seus artigos que a gente dê comunicação, o Ministério do Trabalho e Emprego, dê comunicação a alguns órgãos, dentre os quais Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, BNDES, então órgãos que poderiam financiar o empregador, no caso, e não vão fazer isso em respeito a essa publicidade, a essa prática, eles não vão financiar. Então, ele vai ficar com dificuldade de tomada de crédito em alguns estabelecimentos, em alguns bancos públicos. Agora, de que forma esse cadastro, ele ajuda a combater o trabalho escravo? Quem é que usa esse cadastro? São as indústrias? Como é que ele é atualizado? Ele é atualizado por força também da previsão da portaria interministerial número 2, semestralmente. Então, duas vezes a um ano, o Ministério do Trabalho e Emprego faz uma apuração, tem um ponto de corte de um período no qual as ações fiscais foram realizadas, identifica se houve trabalho análogo de escravo ou não, os autos transitários, então eles estão aptos, aí são inseridos no cadastro. Já há uma mobilização dos setores produtivos da economia brasileira de não, por exemplo, receber gado de uma fazenda na qual foi caracterizado o trabalho escravo. Então, o próprio mercado está se organizando para evitar que essa prática seja continuada. Então, o próprio mercado evita a compra ou então a fazer negócios com quem foi considerado empregador de mão de obra escrava. A meta para 2012? Nós temos uma meta de 270 ações fiscais. A gente sai em operação, uma operação pode corresponder a uma ação fiscal ou até mais, porque operação é o nome que se dá aquele movimento de deslocamento para uma área ser fiscalizada. Mas lá a gente pode entrar em 3, 4 estabelecimentos. Então, nós temos uma meta de ação fiscal. Nós tivemos números interessantes, agora nós tivemos 162 operações com 328 estabelecimentos. estabelecimentos em 2011, esse número não está fechado ainda, e 2.328 estabelecimentos em 162 operações. Então, tem mais estabelecimentos que operações, porque as operações resultaram em mais estabelecimentos do que um só. Porque senão seria o mesmo número. A maior parte em qual região do país? Nós ainda temos na região, no estado do Pará, nós temos ainda... Domina ainda. Ainda domina. Então, a ideia é que a gente continue, nós vamos atuar também no meio urbano, na construção civil. E no restante do país? A predominância ainda é no Pará. Ainda no Pará, mas a gente está descentralizado. Fica mais distribuído, mais descentralizado. Você tem Mato Grosso, já apresenta números, o Maranhão também, mas a gente já tem resgate, já tem casos de trabalho escravo no sul do país, já ocorreram resgates no Rio Grande do Sul, no estado, em Santa Catarina, no Paraná. Então, não é um fenômeno só da região norte e nordeste. A incidência maior continua sendo o estado do Pará, muito embora, há 16 anos, a auditoria e seus parceiros atuem no estado. Mas a ideia é que a gente consiga não só melhorar a qualidade da ação fiscal nos estados que a gente já vem atuando, mas abrir novas frentes. Nós temos regiões aí que nós já estamos mapeando para que o braço do estado chegue no ano de 2012. E na área urbana também. O trabalho escravo, em regra, se dá no meio rural, mas nós já temos incidência, já temos um trabalho bem feito pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo, que já identifica essa incidência no meio urbano, nas indústrias, textos e de construção civil. Quer dizer que tem infratores também no meio urbano? Tem, inclusive já inseridos também no próprio cadastro de empregadores. Já teve todo o término da ação fiscal e seus destubramentos já foram considerados aptos a entrar e já entraram, já estão com os nomes incluídos, do meio urbano. Agora, de que maneira as pessoas podem ajudar nesse combate, nesse desafio do governo, que até é a erradicação, né? Exatamente. A gente busca a erradicação. Tem como denunciar? As denúncias, qual o percentual de colaboração que elas dão? Como elas ajudam mais ou menos? Porque tem denúncia fundamental, é essencial. A denúncia nos aproxima mais da realidade daquela situação. O mapeamento, que num primeiro momento não permite que a gente entre na propriedade, na fazenda, a gente só mapeia uma área, ele fica um pouco distante da realidade. Quando a gente recebe uma denúncia, que algum trabalhador denunciou e está vivendo ou viveu aquela situação, ou então alguém que o conheça. Então, quando a gente recebe uma denúncia, o Ministério do Trabalho e Emprego e seus parceiros, a gente tem um indício de que realmente naquela situação ocorre o trabalho escravo. A sociedade pode e deve denunciar, por intermédio dos órgãos centralizados, do Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos superintendência regional do trabalho em todas as capitais, nós temos gerências em diversas cidades. Nós não estamos com telefone ainda, porque a gente entendeu que é muito importante o trabalhador se deslocar, e são várias as situações, como São Pastoral da Terra, Ministério Público do Trabalho, posto da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Igreja, para que o servidor capacitado consiga extrair o máximo de informação daquele trabalhador olhos nos olhos, consiga ter esse contato e perceber bem o que está sendo vivido. O 0800 nosso ainda não permitiu esse contato. Quer dizer que a pessoa está sabendo, viu, ali tem um vizinho que está explorando um adolescente, alguma coisa do tipo. A pessoa pode ir a uma igreja e fazer essa denúncia? Pode, pode. Ela pode ir aonde? Comissão Pastoral da Terra, que também tem em diversas cidades, Ministério Público do Trabalho, diversas localidades, o Ministério do Trabalho e Emprego, Gerência, Agência, uma igreja pode ser feita, a Polícia Federal colhe denúncia, a Polícia Rodoviária Federal também colhe denúncia. Então, são todas as instituições que estão centralizadas. O Ministério Público Federal, que é o órgão que está mais interiorizado e descentralizado, também colhe. Então, as pessoas têm possibilidade de indicar. Agora, não necessariamente o que é colocado no papel como condição de trabalho escravo se confirma na prática. O Ministério do Trabalho e Emprego vai fazer o deslocamento, vai atuar, vai praticar, vai investigar, vai até o local denunciado. Mas não necessariamente aquilo que na cabeça do trabalhador é trabalho escravo, ou do seu vizinho, ou do seu amigo, ou de um parente, se confirma na prática, na realidade. Ok. Muito obrigada pela entrevista. Estamos à disposição. Eu conversei com o chefe de fiscalização para erradicação do trabalho escravo do MTE, Alexandre Lira, sobre trabalho escravo. Para mais informações sobre o combate a esse tipo de crime, no www.mte.gov.br. Agora, se você quiser ver este ou outro programa do NBR Entrevista, acesse www.youtube.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.